Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do 3 Graus de Carequice. Estou aqui outra vez com o Pedro Mori e com o André Oliveira. Olá, boa noite. Este primeiro episódio vamos debruçar-nos sobre o tema da infidelidade. Se calhar antes de começarmos a falar do tema vou explicar um bocado como funciona o programa. A ideia é termos um tema, um tema que vamos discutir do ponto de vista narrativo, das possibilidades narrativas que nos interessam mais, mas também temos sempre um ponto comum entre nós, portanto uma leitura, um filme, qualquer coisa que os três tenhamos visto ou revisto agora para termos um ponto de conversa que nos une e depois cada um terá as suas referências e o seu ponto de vista a adicionar. Vou começar por falar um bocado eu porque a escolha do primeiro tema acabou por ser minha, foi muito rápida, acabou por acontecer porque estou a ler neste momento o Ana Caranina e quando o Pedro me telefonou para ver se conseguíamos dar vida a este projeto antigo dos 3 Graus de Carequice, eu atirei logo o tema para a frente porque me tem feito refletir bastante ao longo desta leitura. não só o livro em si, mas o facto de me ter de certa forma apercebido que outras histórias relacionadas com infidelidade tiveram um grande impacto durante a sua leitura ou visualização ao longo da minha vida. De facto, a infidelidade eu acho que é um tema muito interessante, com muito potencial, desde os primórdios da história, desde que se começa a escrever histórias, eu acho que se começou a escrever sobre o amor e de forma natural o fantasma que pode assombrar uma relação acabou sempre por estar ali ao lado e pensando, por exemplo, na Grécia Antiga, sendo os gregos de certa forma muito importantes, de certa forma não, os gregos foram muito importantes na literatura europeia, na construção do que é a literatura europeia. Temos a Helena de Troia, portanto Helena casada com Menelao, que fugiu com Paris e deu origem à grande guerra entre gregos e troianos. Também a lenda do Tristão e Isolda, que depois acabou por influenciar a história também do rei Arthur e inspirar a história do Lancelot com a Lady Grenivere. Pronto, desde as primeiras histórias que se começaram a escrever, certamente, sobre este tema. E, nesse sentido, é um tema... Desculpem. Gabriel, desculpa interromper-te, mas só para ser claro. Portanto, interessa-te é mesmo por um interesse puramente literário. Não é por estar fechado em casa e a ver uma vizinha aí a passar na varanda ou coisa assim. Olha que se a mulher está a ouvir, não é? Não, há uma frase que eu costumo dizer, não queria repeti-la à desaustão, mas que é do Faulkner, que é... O que é que lhe interessa, enquanto escritor ou enquanto leitor, é o coração humano em conflito. E, nesse sentido, obviamente que a infetilidade pode cair numa coisa mais, vou dizer banal, que é alguém que nunca teve respeito sequer pela relação e que sempre traiu as namoradas, a mulher, o que seja. Portanto, isso interessa-me menos, interessa-me mais o casal que tem... Há um respeito por eles, não é? Há um respeito pela relação. E que, num determinado contexto, acontece outra história de amor, acontece outra coisa. E porquê? E, realmente, acho que há várias possibilidades interessantes para tu pegares nessa história. Fez-me lembrar também um percurso ao longo do crescimento, ao longo da nossa vida. Acho que quanto mais novos somos, temos tendência para ver a vida um bocadinho mais a preto e branco e, à medida que vamos crescendo, vamos conseguindo distinguir melhor os níveis de cinzento, as diferentes graduações. E, no caso do adultério, por exemplo, tem uma conotação por norma negativa, não é? É interessante, eu não sei se vocês sabem, mas quase todas as adaptações que eu conheço, pelo menos, dos três mosqueteiros, eliminaram o facto de Constance ser casada, não é? Porque ter o protagonista, o D'Artagnan, como adulto não interessa, não é? Ou estar envolvido com uma mulher casada, se calhar não era uma imagem que se queria ter. Eu até lembro-me de ver um filme com... Era o Chris O'Donnell, o D'Artagnan, e o Aramis era, realmente, quem se envolvia com mulheres casadas, mas o D'Artagnan não. No entanto, no livro, realmente, a Constance é casada. Portanto, há esse ponto interessante. Mas, também, é desculpa interromper... Não, não, por favor, não. Nesse filme, o Aramis era o Charlie Chin, não é? Exatamente. Parecendo que não, parece que tudo faz sentido, de repente. Epá, não tinha pensado nisso, mas, realmente, ele estava a fazer dele próprio, não tinha essa noção. Esta é a referência mais triste que a gente vai dar neste programa. Estes três mosqueteiros, é péssimo. Quer dizer, obviamente, nós não temos tempo para agora estar a falar nisso, mas isso tem a ver com a mudança dos quadros de como é que se entendiam as relações. Ou seja, essas versões são feitas já na herança de um certo moralismo ou puritanismo, que ainda continua a ser vigente, sobretudo nos Estados Unidos, não é? E a ideia de querer criar a personagem como cândido, puro, se não mesmo sexualmente virgem, etc., enquanto que o adultério é visto como uma coisa necessariamente negativa, porque destrói a ideia de família. Ora, o bem dos três mosqueteiros é escrito no século XIX, não é escrito na época a que se reporta. Mas, seja como for, tenta reconstruir uma ideia, precisamente, de libertinagem, que a libertinagem tem que ser entendida de uma forma positiva. É ir contra uma certa moral vigente que está podra, não é? A tentativa de fazer uma nova sociedade e, sobretudo, porque os casamentos não são por amor, portanto, precisamente, essas relações extramaritais significam o verdadeiro amor. É preciso também entender que o valor dessas relações é totalmente diferente, não é? Sim, então, vou aproveitar e vou-te puxar exatamente para a Ana Karenina, precisamente porque a Ana Karenina entra nessa visão clássica que estás a definir, porque os casamentos eram, nesta altura, o livro também é do século XIX, nesta altura os casamentos eram muito feitos, também, não é? Não havia propriamente um amor muito grande entre o casal, e é o caso da Karenina, não é? Que depois apaixona-se loucamente pelo Conde Vronsky, e acaba por não conseguir... Ela tem respeito pelo matrimónio, tem um filho, mas acaba por não conseguir resistir à sedução, porque abriu-se toda uma nova porta, vá, na sua vida, que lhe trouxe coisas que ela jamais pensava. Uma coisa interessante no Ana Karenina, que começa com uma daquelas frases que acho que é das mais citadas, Todas as famílias felizes parecem umas com as outras, cada família infeliz é infeliz à sua maneira, e depois desta frase entra logo de cabeça na parte do adultério, não na Ana Karenina, curiosamente, no irmão dela. E o livro acaba-nos por trazer também uma coisa interessante, e que poderá ter mudado ao longo do tempo, que é a perspectiva quando é o homem a cometer adultério, e quando é a mulher, que é diferente. E o que é interessante, apesar de tu estás a dizer que algumas coisas mudaram, a verdade é que hoje, ainda hoje, em alguns países ainda temos casamentos feitos, mesmo a questão, por exemplo, pensando mais para trás no Antigo Testamento, que o adultério é quase sempre mais do lado da mulher, porque o homem podia ter várias mulheres, isso também ainda acontece nos dias de hoje. Então uma coisa que eu achei curiosa, é que apesar de muitas coisas que eu estava a reunir, informação, e que eram mais antigas, e estava a pensar, olha, hoje num livro mais moderno seriam diferentes, curiosamente ainda acontece nos dias de hoje. E mesmo assim eu acho que nós conseguimos pegar na questão também do amor, porque eu acho que podemos pegar numa relação mais moderna, mas em que as pessoas juntaram por conformidade, por rotina, por uma coisa menos ligada ao sentimento que o Camões descreveu como o Fogo e Arte Sem Sofrer, e depois, mais tarde, realmente descobrirem, descobrirem-se, descobrirem outra pessoa. Portanto, mesmo sendo, sei lá, mas pronto, eu diria que a ideia clássica da infidelidade é um bocado esta do Ana Karenina. E por curiosidade, fiz assim uma pesquisa no Google para ver quais é que seriam as obras de maior referência no adultério, e eu achava que o Ana Karenina seria um deles de chapa. E é, eu encontrei um... Já não me lembro para aí o primeiro link em que eu pus, eram dois, era a Ana Karenina e o Madame Bovary. Eu não li o Madame Bovary, apesar de estar na lista, mas vi o Vale Abraão do Manuel de Oliveira, que é, não sei se sabem, é uma das suas parcerias com a Agostina Bessa Luís, em que ele pediu para ela escrever um Madame Bovary, mas português, versão portuguesa passada no do... Sim, sim, sim. E é muito interessante, eu de certeza que há paralelismos, mas que os livros serão diferentes, portanto não quero entrar em falsas comparações, mas o livro é interessante, o livro, o filme é bastante interessante, eu não li o livro da Agostina. A personagem da mulher é complexa, e uma das coisas é que, ao contrário de outros livros, também nos mostra quando o cônjuge aceita, não aceita feliz, atenção, aquilo não é suruba, mas para não perder a mulher, acaba por aceitar a vida que ela leva com outras pessoas além dele. Há uma parte que eu adorei, sobre outro casal, em que é uma senhora que está a mostrar o quarto que arranjou ao marido, o marido não anda por aí, como miúdas mais novas, não, traulas para casa, tem aquele sítio, está limpinho, está cheiroso, está confortável, ao menos que esteja a fazer, mas faz bem, eu achei isso hilariano. Só para fechar agora um bocado esta introdução, porque foi o primeiro livro que eu acho que li, que mais impacto teve sobre mim, relacionado com este tema, e não aparece tanto nessas listas do Google, e provavelmente não aparece porque é português, mas que eu acho que merecia, que é o Primo Basílio, Doença de Queiroz, que curiosamente foi publicado um ano depois do Ana Karenina, e uma das coisas que eu gosto muito neste livro é que aborda também a questão do perdão, a questão de não querendo divulgar muito sobre o livro, aqui a infidelidade é um bocado diferente da história do Ana Karenina, o casal dá-se bem. Mas estás preocupado com spoilers, é? Estava, estava, porque às vezes esqueci-me de perguntar sobre isso, estávamos à vontade ou não. Passassem o nono ano. Pronto, então, dito, vá, não, mantendo-me, vá, nesta altura, mas já sei que do outro livro que vamos falar, então podemos falar à vontade, porque me esqueci de perguntar isso. Olha, para quem não leu, fica a saber que é uma das cenas mais fantásticas de sexo oral feito a uma mulher na história da literatura portuguesa. É verdade, é verdade, sim. Em que não se diz uma única frase sobre o Atenci. E amanhã, um pico de 500... Uma das mulheres nisso, a sério? Na história da literatura? E depois desta frase e do programa passar, vai haver uma notícia qualquer da Bertrand e outras lojas a dizerem é pá, houve um pico de vendas do Príncipe Brasílio, escutou. Tudo no mesmo dia, não percebemos porquê. Não, pronto, então conheces o livro, ainda bem. Sabes que naquele caso eu acho que o casal se dá bastante bem, acho que gostam do outro e é pelo afastamento que acaba por acontecer. o marido dela vai para o Olentejo, salvo erro, passar grandes temporadas e ela volta, reencontra um antigo namorado de infância, juventude, que é o Basílio, que vive em França atualmente e nesse tempo de solidão, eu sempre ouvi dizer que as distâncias matavam relacionamentos, acabam por se envolver. mas o que é interessante é o que acontece após esse relacionamento, nós sabemos que o Basílio é um pulha, mas ela não, portanto, ela não tem acesso ao nosso narrador que nos facilita conhecer o Basílio quando não está com ela, mas é muito interessante depois a perspectiva do marido em relação ao caso quando descobre. O livro, como tu sabes, é trágico, atenção, não é um final feliz, mas mesmo assim faz-nos pensar sobre, porque tratar o adultério na terceira pessoa é muito diferente de o tratar na primeira, não é? É completamente diferente quando se nos acontecer a nós, acho eu. Tudo que é pessoal traz certos sentimentos e eu achei o livro muito forte nesse aspecto, na forma como nos passava os sentimentos dos dois. E pronto, neste sentido que acho que já falei demais, não é? E sendo um tema que tem pano para mangas e eu gostava de vos ouvir, a minha maior dificuldade provou-se em escolher termos qualquer coisa em comum para ler, não porque, por exemplo, eu tenho imensos filmes que adorei ou outros livros, mas porque eu queria que fosse banda desenhada. E na verdade, como te disse, Pedro, a minha única referência de adultério na banda desenhada que eu estava a ter naquele momento era o Norman Osborn quando esteve com a Gwen Stacy, não é? E achei que realmente isso estava, eu sei que é uma das histórias mais odiadas pelos fãs do Homem-Aranha, mas não era tanto esse tipo de interesse que eu tinha para falar, então depois lembrei-me do Tu és a Mulher da Minha Vida, Ela é a Mulher dos Meus Sonhos, do Pedro Brito e do João Fazenda, desculpem. É um livro pequeno, é uma história curta, não há de ser uma grande referência em termos de infetilidade, é uma parte da história, apesar de haver um triângulo amoroso, a parte do adultério existe, no entanto achei que era, acho que é um livro que toda a gente que eu conheço normalmente que o leu até tem bastante carinho por ele, foi um livro que eu acho que foi o André Oliveira que me mostrou quando estava a dar um workshop sobre escrita de BD, portanto, por essas razões todas e porque encaixava achei que para começarmos aqui o... A gente encontra um workshop sobre escrita de BD? Na Escrever, 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 Epá, não me lembro de... Já foi há muito tempo, já foi há muito tempo. Ainda eu tinha rápido cabal. Estás a brincar? Não. Não, nunca tinha rápido cabal. Mas, mas tinha cabelo. Mas tinha cabelo. Não, portanto, ia-vos passar a palavra se calhar para um de vocês o que quisesse começar. Foi muito fixe estes primeiros 15 minutos de apoio às provas da frição de português do 12º ano com estes resumos de literatura. Muito fixe. São spoilers. O problema são os spoilers. O problema são os spoilers, não é? Exato. Isso é que lixo eu estou a brincar, Gabriel. Eu tentei dar a volta, mas se for uma coisa que não é uma preocupação. Só acho que eu sou muito acusado de dar spoilers normalmente e então trago essa questão. Acho que com mais de 100 anos acho que está levantada a cena. É, eu lembro-me de ter visto um vídeo no YouTube que eles explicavam que havia uma regra. Pá, a partir de X tempo temos pena. Temos pena. Mas pronto. Houve tempo para isso. Muito bem. Queres chegar à frente, amigo? Ou chegou? Não, não. Fala, fala. Diz isto. Ou seja, só para deixar claro, ou seja, os temas são sempre apresentados, são sempre de uma forma livre, mas o proponente apresenta sempre um livro de banda desenhada que nós temos que reler, pelo menos, ou pelo menos lembrar-nos para poder discutir. portanto, esse livro foi esse título do Pedro Brito e do João Fazenda, que é de 2001, publicado pela Polvo, e que entretanto, eu penso que não teve reedição portuguesa, mas teve uma edição italiana, há relativamente alguns anos, e portanto foi esse livro que nós focamos como ponto de partida precisamente desta discussão. André? Por acaso, já agora, o livro, porque recentemente pediram-me algumas sugestões para conhecerem livros mais, livros portugueses, desculpa, e uma das minhas sugestões foi este, e a pessoa devolveu uma lista com vários que já não se encontravam à venda, e acho que este era um deles, mas relembro que o livro está disponível na BDteca, pelo menos na BDteca dos Olivais, é possível que esteja na de Beja, na da Amadora, mas pronto, na das Olivais eu sei que está, tenho quase a certeza, portanto é sempre uma opção recorrer às bibliotecas, para quem pode, para quem está, para quem tem uma biblioteca destas acessível, acho que é sempre uma opção, porque é mais importante ler do que ter o livro, atenção. Pronto, desculpa. Vem a capa? O Pesso depois edita e faz mega capa a brilhar com o foguete. Não sei bem, se puser no meio dá para ver, não é? Sim. O livro é este, é um livro pequeno, eu o estive a relê-lo, já o li e reli várias vezes, para mim é uma das, tenho uma espécie de top 3 de livros de banda desenhada portuguesa, este está nesse top 3, é um livro que já tem 20 anos, porque nós também estamos muito velhos, não é? E era urgente haver uma boa reedição deste livro, eu penso que estar disponível nas bibliotecas e nas bdtecas é importante, mas era bom que as pessoas pudessem continuar a adquiri-lo. Pronto, estive a relê-lo à luz daquilo que nós falámos e algumas coisas que são certezas que eu já tinha e que voltei a reafirmar perante de mim próprio, que é o facto de ter um storytelling guisínio, o trabalho do João Fazenda é incrível aqui, ao uso de duas cores, não é? Do preto e do vermelho, o vermelho é sempre usado de uma forma com uma maturidade incrível, o Pedro Brito tem aqui um contributo fantástico, eu lembro-me que quando estive no Lisbon Studio com ele e nós tínhamos muitas conversas sobre a escrita de argumentos, o Brito tinha uma capacidade para idealizar diálogos, ele imaginava as cenas na cabeça dele e eu às vezes estava a matar a minha própria cabeça à procura de uma frase ou à procura de uma ligação entre duas cenas e ele sugeria que eu incorporasse as personagens e que falasse, nem que eu andasse na varanda um pouco para a frente e para trás a falar sozinho e a simular aquele diálogo e eu sempre gostei muito de falar sobre histórias e histórias e sobre personagens com o Pedro porque sempre achei que tinha muito a aprender com ele. Eu acho que o livro tem diálogos incríveis, tem um storytelling muito bom e em relação ao tema da fidelidade há aqui algumas coisas que me pus a refletir que é o livro vê-se que foi escrito por um homem pelo menos há muitas daquelas questões para já há dois tipos de infidelidade aqui, também sem querer spoiler demasiado mas vamos ter que falar sobre o livro mais do que superficialmente. Mas há muitas questões que os homens neste caso se, os homens e as mulheres naturalmente mas neste caso a perspectiva é sobre um homem que é até que ponto é que nós às vezes podemos estar a ser psicologicamente respeitosos para com o companheiro ou companheira neste caso porque muito do livro se passa uma perspectiva de infidelidade da parte da personagem principal da parte do homem e depois há um desfecho com outra fidelidade já física mesmo consumada com o ato sexual da parte da mulher aqui há aquilo que nós estávamos a falar acerca de haver um valor moral elevado que regra um bocadinho esta temática aqui na realidade eu acho que o interessante aqui na narrativa é nós decidirmos se estamos a favor da personagem que trai ou não a saber se é uma personagem boa aos nossos olhos ou não é neste caso a personagem que comete a traição machucante é uma personagem que não é gostável logo desde o início portanto não é ninguém que nos desilude muito e eu do ponto de vista narrativo acho interessante nós jogarmos um bocadinho com esse com essas equipas com esse lado do leitor e tentarmos perceber se esta personagem a dava altura se o leitor vai estar com ela quando ela comete um ato atroz ou se já não gosta dela logo desde o início e é algo que é expectável e portanto aqui foi interessante porque o livro indica todo para um lado e depois há um desfecho contrário eu achei pronto o livro é pequeno lê-se muito rapidamente quer dizer não dá para aprofundar nenhuma das temáticas mas as temáticas que estão abordadas são abordadas com a profundidade que é possível mas também não há qualquer tipo de se achar que se andou a comboio ou que não se não se não se falou aquilo que se tinha a falar é um tema que aborda de facto o tema de infidelidade é não é nada revolucionário nesse sentido mas é bastante terrene é bastante terra a terra de facto os diálogos do Pedro do Pedro Brito fazem com que nós nos consigamos identificar com pelo menos com a personagem principal eu só gostava de dizer mais uma coisa depois antes de voltarmos a a discutir que é eu acho que há muitas vezes uma certa um certo problema com a previsibilidade das personagens ou seja se uma personagem trai e se nós não estávamos nada à espera quase que parece que o argumentista falhou porque a personagem não está coerente eu acho que esta a escravidão da coerência às vezes na personagem em relação à construção de personagens é um bocadinho errónia porque nós todos não somos unidimensionais volta e meia cometemos atos que ninguém estava à espera nós principalmente não estávamos à espera de o fazermos eu lembro-me que há por exemplo uma das minhas séries de televisão favoritas é o Sete Palmas de Terra o Six Feet Under que tem muitas muito ao longo daquelas temporadas todas houve muitas infidelidades não só de homens para mulheres mas também entre homens porque há há uma há uma personagem que é homossexual e tem relações homossexuais o futuro de Exter depois exatamente e é engraçado perceber que essa personagem ou outras personagens que tem tem é fases e eu acho que isso é mais credível personagem ter fases e há uma fase em que ela é mais certinha mas depois algo acontece na vida e ela fica desequilibrada e cometa atos que não cometeria há dois meses atrás e isto é muito mais realista e verdadeiro do que uma personagem que logo desde o início não está ali a dezenas entre linhas que não é séria que não é que vai fazer qualquer coisa que vai contra as normas e portanto eu não acho que seja má construção de personagem quando ela faz qualquer coisa chocante acho é até mais credível do que do que do que isso e nesse sentido acho acho que não há aqui não há aqui uma surpresa por aí além no livro que indicas mas isso também não está errado acho que para construção de novos caminhos de outros caminhos narrativos à volta deste tema acho que gosto de ser surpreendido e de volta e meia perceber que esta personagem está só a passar por um momento e que está e que mudou completamente e isso também é isso também é viver isso também é um espelho de uma pessoa Sim eu acho que a mulher dele a Elsa é uma personagem pouco desenvolvida no livro ou melhor no sentido em que nós não a conhecemos assim tão bem e é uma coisa que eu tal como tu disseste é interessante que o título puxa-te mais para o protagonista no que poderá vir em termos de relações de infidelidade e o grande twist será no fim ser cometido por ela na verdade mas é uma personagem que conhecemos pouco não é simpatiza tu não simpatizas com ela ou simpatizas pouco acho eu é realmente uma personagem que está escrita e facilmente tu não gostas da relação que ela tem com ele do tipo de pessoa que ela é e pronto e nesse sentido temos pouco para saber realmente se faz sentido ou não aquele final por isso é que eu acho que se aceita perfeitamente que aquilo pudesse acontecer com mais páginas poderia não haver atenção poderia não haver esse interesse porque eu acho que o personagem que é fundamental que seja muito bem desenvolvido é o protagonista e depois depende para onde é que tu queres seguir a história nós poderíamos e eu vou inventar aqui não é nada que está fechado no livro mas também não é nada que é induzido é que a Elsa podia ser por exemplo homossexual e estar reprimida e todo esse tipo de sentimentos de serem descarregados mais a questão da carreira essa parte pelo menos é patente é visível no livro e fazerem com que se comportasse de uma certa forma com ele com o Tomás e depois acabasse por termos aquele fim mas isto é especulação o que eu acho mais interessante se calhar era como tu estavas a dizer apesar da traição ser dela uma cena que eu acho muito mais gira é quando estamos a seguir e ele está com a Elsa com a mulher mas vê a rapariga dos seus sonhos à frente no comboio e até a vemos o Fazenda faz uma coisa engraçada que faz assim o desenho em vermelho da cara dele salvo o erro e vemos exato e aquele que eu achei tão realista tão realista que é é pá logo agora ela está-me aqui chegada no ombro aqui deitadinha ela nunca é romântica nunca é querida comigo e agora é que eu quero fingir que sou solteiro que estou aqui sozinho que somos só amigos e ela não deixa achei aquilo tão genuíno e depois ele sente-se mal por isso mas é tão verdadeiro tão honesto eu acho que ele não tem nenhum objetivo quando a vê à frente dele ele não tem nenhum objetivo é instintivo é instintivo aquilo deixa-me só dizer que eu não acho porque há muito essa como muitos dos livros banda desenhada portuguesas portuguesas não são muito grandes são à volta destas páginas às vezes um pouco mais e há muito essa a crítica recorrente de ah era preciso mais páginas e não sei o que eu acho que neste caso não é preciso mais páginas não, não, não isto é só na minha opinião eu não quero não acho que fosse preciso mais páginas acho que a história está muito bem contada acho que há várias pode haver várias razões pelas quais a Elsa faz aquilo que faz no final até pode ser porque ela na realidade ela é uma deslumbrada por um mundo meio superficial e nem tudo tem que ser fechado numa história eu gosto que algumas respirem e fiquem abertas em algumas coisas não temos que encerrar e explicar tudo quase um bocado eu por acaso eu se calhar vou ter aqui uma nota contrária é sempre bom acho eu tenho que pôr um bocadinho água na fervura nas críticas que vou fazer ou seja eu acho que não não preciso de provar a ninguém que obviamente tenho uma grande admiração pelo Pedro Brito pelo Fazenda foram autores que segui bem desde que eu me lembro tentei acompanhá-los já sob a forma de fanzines o início de muitos dos trabalhos que faziam em edições independentes e eu devo também dizer que ou não devemos esquecer que este livro eles estavam na casa dos 20 anos o Pedro devia ter os seus 25 26 anos e o Fazenda era mais novo ainda e eu lembro que eu tinha precisamente eu sou dois anos mais velho que o Pedro Brito portanto eu lembro eu não estava a viver no país portanto eu não vi o livro quando foi lançado cá mas lembro-me de ver depois lembro-me vagamente da recepção que teve e de o ler e de facto foi um livro que dentro dentro eu acho que a história da bandazinha portuguesa tem sido feita de para arrancas não é? ou seja há um livro há um autor eu lembro perfeitamente por exemplo quando tinha saído o Felipe Simons no 7 foi assim uma coisa muito muito marcante e este livro foi de facto também um daqueles livros que abriu a possibilidade de de facto começarmos a ter ainda mais livros com cariz realista obviamente muito devedor de toda a banda desenhada alternativa norte-americana e uma data de outros territórios mas eu também tenho que dizer essa recepção foi quando eu tinha 25, 26 anos agora como um homem de 38 obviamente que vejo as coisas de uma maneira diferente e uma das coisas que noto é que o livro foi escrito por jovens ou seja eu não estou a dizer que os autores renegam o livro nem eu o renego enquanto leitor continuo a achar que é um bom livro é um bom marco da banda desenhada portuguesa mas enquanto uma pessoa com outro tipo de maturidade inclusive a das relações eu vejo algumas coisas típicas de projeção de jovem e não propriamente de uma pessoa com experiência eu por exemplo de facto a maneira como as personagens são tratadas o André tem toda a razão aliás se me permitem o típico tom professoral o próprio Aristóteles na poética diz mesmo isso um homem não é feito de uma história só é feito de várias histórias mas quando contamos uma história devemos ser concentrados nessa história e não tentar contar tudo mas estas personagens em algum aspecto são às vezes unidimensionais e isso torna problemática ou seja precisamente concordo em absoluto com o que o Gabriel diz que é se não se cria nenhuma simpatia pela Elsa não há nenhum conflito para o leitor de aceitar esta desligada relação há uma coisa que é que faz parte da magia do livro não é? que é a mulher dos sonhos nasce totalmente na fantasia num sonho não é? e de repente descobrimos portanto é uma espécie de passa-se para um outro lado em que afinal essa mulher dos sonhos é verdadeira e afinal o livro tem aquelas estruturas tipicamente da comédia romântica não é? que é ok pronto acabou uma relação e começou uma nova eles conhecem-se não há um beijos mas começa assim a relação começa com eles no café não é? pronto fim da história e agora vai começar o amor mas nós não sabemos isso é a fórmula típica da comédia romântica porque é aquilo que interessa aos olhos de um jovem que é eu quero conquistar mas na ótica de pessoas mais maduras nós sabemos que aquilo que constrói uma relação não é o conseguir conquistar é como é que eu agora consigo manter isto durante 10 20 30 anos e obviamente claro que me podem cruzar ah isto é porque não é jovem já não tens energia mas a verdade é que é curioso porque nós estamos aqui acho que não faz mal falarmos um pouco da nossa vida pessoal portanto estão aqui 3 homens cisgender male que têm relações duradouras com uma mulher e com família mas a verdade é que por exemplo eu continuo a dar aulas de jovens vejo muitos a fazer histórias românticas e obviamente que há uma grande importância na carga sexual de conquista etc e eu tento lhes dizer isso é verdade porque há uma fase na nossa vida em que nós queremos fornicar que nem coelhos em todas as divisões da casa não é? isso é absolutamente necessário mas há um momento na nossa vida em que de repente nós estamos a ver epá uma série muito má americana uma sitcom americana na televisão e a nossa mulher está a dormir ao nosso lado a resonar ou a babar-se e nós pensamos epá que bonito ou seja consegui consegui ou seja há outro tipo de construções de relação agora e aí aí é que se encaixa o adultério porque quando as histórias do adultério caem precisamente só por uma questão de desejo sexual eu acho que são sempre um pouco fracas porque é uma coisa relativamente básica não é que é tenho fome então vou comer esta nova refeição é mais interessante só ver uma coisa um pouco mais subtil e de facto este livro tem alguns esses elementos portanto permite essas interpretações todas que o Gabriel está a fazer não é? que é dois mundos diversos só que a verdade é que a Elsa nunca aceita uma aproximação quer dizer está sempre sistematicamente esse foi o meu problema com a escolha de livro que eu disse no início que estava com algumas dificuldades em arranjar porquê? porque na parte do adultério não é dos livros que me estimula mais precisamente pelo que tu disseste porque não há um conflito eu não sinto um conflito quando acontece quando a Elsa o trai é quase olha ainda bem foi melhor para ele pronto e o que eu gosto mais nesses temas normalmente é precisamente desse conflito desse choque é quase como aquele de estar ao contrário normalmente quando tens infidelidade ou melhor no adultério depois da bonança é que vem sempre tempestade porque normalmente aquilo reventa sempre a dada altura mas o livro é bom eu gosto do livro e acho que em particular o João Fazenda ou o storytelling do João Fazenda ficou mas desculpa só para dizer o seguinte que é eles também não se atiraram para fora de pé ou seja eles representam esta temática num jovem casal não é? não, não, sim o que eu digo o que eu queria dizer era dentro do que eu mais gosto neste tema para estar a trazer um livro se calhar fazia mais sentido do outro talvez mas eu gosto do livro e dava para falar dele era nesse sentido o que interessa é arrancar essa discussão se me permite ir ainda um bocadinho mais longe com filosofia e agora mesmo as horas vamos lá tem aqui o cartão não, estou-me a lembrar de uma coisa que curiosamente é o grande filósofo Gizek precisamente como lacaniano que ele diz uma coisa muito fixe que é que tem a ver precisamente com esta coisa do desejo do desejo por exemplo tipicamente que normalmente é muito mais ilustrado precisamente por esta situação de uma pessoa ter uma relação com alguém mas ter de repente o desejo de ter uma amante não é e o que ele diz é que a razão do desejo em si não é é mais o reproduzir-se ele mesmo é o desejo o desejo afinal é uma coisa que cria um movimento um movimento do espírito o desejo não é não é atingir o suposto objetivo é simplesmente reproduzir-se e ele dá essa ideia com por exemplo uma anedota que ele dá de mau gosto como todas as anedotas que o gajo gosta de contar que é o homem tem uma mulher e diz ah e tem uma amante não é e diz ah se a minha mulher morresse de alguma maneira eu poderia juntar-me à minha amante e assim seria feliz e o que acontece é que a mulher morre ele junta-se à amante e a amante desaparece não é porque já não é já não é a amante não é aquela coisa do fruto proibido mas é uma coisa que afinal está aqui e agora o que é que eu faço com isto e curiosamente tu estavas a falar da da a bocado do Homem-Aranha mas uma uma história que me lembrei e que é de super-heróis quer dizer não é de super-heróis mas é dentro do universo de super-heróis é no Batman ano 1 uma relação muito engraçada deste tema precisamente é entre o Detective Gordon eu fui ver o nome que eu não lembrava e a Detective Essen que era a jovem detetive com que ele tem uma relação de trabalho a mulher dele Bárbara não é? Bárbara não Bárbara é filha não é? não mas acho que a mulher também se chama Bárbara é? já não lembrava acho que sim fui ver o nome e não me lembro da mulher e pronto ela está grávida que normalmente também é outro é um clichê não é? a mulher está grávida portanto digamos a ideia a ideia de que a mulher grávida não tem ou não tem interesse numa vida sexual e portanto o homem tem que ir procurar essa satisfação de alguma maneira no outro lado isto são tudo clichês parte desse clichê mas depois a tensão que existe entre eles o iniciarem a relação perceberem que não deviam estar a fazer aquilo e depois o facto de o Gordon confessar e resolver isso com a mulher ou seja acabam por ultrapassar essa questão é curiosamente genuíno e isto dentro de uma história de um gajo que se veste morcego à noite para dar porrada em pessoas na rua portanto é muito curioso que às vezes podem surgir essas coisas mas acho que a escolha deste livro foi perfeita para essa ideia agora é como o André disse o interessante nestas coisas não é propriamente criar personagens unidimensionais e incoerentes porque a incoerência não é um problema é parte da natureza humana ser incoerente exatamente não veem que isto é uma crítica recorrente de quando há alguma coisa que foge um bocado daquilo que é a previsibilidade da personagem ao que não foi indicado mesmo que subtilmente normalmente parece-me que o argumentista é sempre acusado de ter construído mal a personagem eu não acho que seja nada assim o argumentista nunca tem culpa essa é a regra número um acho que há um pouco essa questão mas eu gosto realmente de acho que é bem possível às vezes passarem por fases de desequilíbrio onde fazem coisas que nunca seria expectável que fizessem este não é um desses casos mas acho realmente que de facto tens toda a razão o livro vê-se mesmo que foi feito por jovens mas felizmente está num universo de jovens de um jovem casal e de alguma superficialidade se engranda profundamente das relações e das coisas eu por acaso recentemente vi um filme que é um filme de 2017 que é baseado numa peça de teatro que se chama Fences vocês já viram Fences? Ah não viram mas sei qual é Viola Davis ganha um Oscar com esse filme exatamente com o Denzel Washington e a temática do adultério ela é uma grande atriz mas não vi o filme e é de facto uma outra perspetiva completamente diferente do adultério neste caso é um casal já perto dos seus cinquenta e tal se calhar perto dos seus sessenta anos em que aquilo tem uma energia ou seja aquilo começa com uma energia muito positiva e tu vais estar percebendo dos podres das relações aquilo que estavas a falar de quando a relação às vezes está algo deteriorada mas é preciso escavar um bocadinho mais fundo para perceber que está deteriorada e depois de repente há personagens que têm determinadas tomam determinadas atitudes como ter um filho fora do casamento e aquilo cai como uma bomba mas traz ao de cima dores muito profundas que estavam lá e isto é preciso alguma maturidade é preciso uma grande maturidade para escrever esta história por isso é que eu disse também neste caso de facto nenhum deles se atirou para fora de pé é um livro que é isso sem dúvida absolutamente e não é honesto da nossa parte digamos assim o termo de dizer ah se podiam ter feito assim não os autores fazem o que queriam fazer e fizeram portanto nós é que podemos pensar muito bem aliás isto é um exercício muito digo eu típico de alguma aprendizagem ou até mesmo de criação que é às vezes há falta de melhor roubamos uma ideia e depois alteramos a ideia o mais o suficiente para disfarçar que não é nossa não é? Roubam só os grandes sempre ouvi dizer isso claro eu por exemplo tenho digamos um esboço de argumento que é precisamente uma mulher que tem um amante muito mais jovem que ela e passa pela questão do adultério mas a questão que é importante aí não é o adultério eu digo só é que da minha perspectiva agora acho que seria fica mais interessante nas histórias mas isso também tem a ver com a nossa própria projeção com a nossa projeção a nossa experiência de vida que é querer ver por exemplo uma história em que há uma crise dessa natureza mas é que em vez dessa crise se tornar uma desculpa para imediatamente com razões porque isto obviamente isto leva a milhões de discussões não é? porque nós vivemos hoje num tempo em que há uma maior procura por uma justiça marital por exemplo em que economicamente etc espero eu obviamente que a nossa sociedade seja cada vez mais equalitária e não simplesmente pá eu cresci numa sociedade em que se via perfeitamente com o homem que era o ganha-pão da casa essas questões todas hoje acho que isso é mais igual mas por outro lado e agora se calhar vou parecer um conservador católico de direita mas acho também há uma certa facilidade em que as crises que às vezes podem ser bastante graves portanto eu não estou a falar de crises muito graves mas há uma rápida resolução dessas crises enquanto que lá está se calhar para mim o mais interessante é ver uma história em que há uma crise e essa crise leva a reforçar a relação que estava quebrada como é que ela regressa ou seja não estou a dizer que queria ver o Tomás a voltar com a Elsa não é nada disso não é mas é isso que me interessaria ler hoje sim mas é é interessante até já mencionaste um bocado isso há bocado que é a questão do imagina-te porque como um relacionamento também exige trabalho e é um relacionamento longo e tu escapas para outra pessoa porque era como o filósofo dizia agora perdi-me se calhar já não lembro se foi o filósofo a questão de se a minha mulher morresse e eu ficasse com a amante e depois a amante deixa de ser amante exato deixa de ser amante e perde esse glamour e nesse sentido eu acho que há uma série que é o Sins from a Marriage do Bergman ele depois fez o filme basicamente é uma versão mais curta da série mas eu acho que os seis episódios valem a pena que é um tratado sobre o casamento e também aparece a infidelidade obviamente a dada altura à porta é porque começas o casal já há dez anos juntos portanto já tem alguma carga é muito diferente deste livro que estamos a falar e aquilo é eu acho que nunca vi algo tão bom deborçar-se sobre o casamento sobre a relação entre duas pessoas ao longo do tempo é mesmo incrível incrível tem aquela frase maravilhosa que é Urgnal Urgtuzer dizem que é no fim não é? é mas também deveria ser giro já que falamos estruturas narrativas fazer um exercício isto até era giro fazer uma espécie de exercícios de argumentos ou seja começar porque este é um tema que implica uma relação do leitor com a personagem porque o leitor vai ter tendência ou para se aproximar da personagem ou para condenar a personagem há ali uma relação e isso de facto aqui neste livro não existe não existe nenhum tipo de conflito em relação a personagem nenhuma nós estamos com o Tomás o Tomás está com aquelas dúvidas ele nunca se chega a consumar dúvidas nenhum mas na realidade aquilo que Elsa faz é quase um favor não é? porque aquela relação estava tóxica ele já não queria adiante mas pode ser giro e com certeza que já há qualquer coisa desse eu é que não conheço que pormos a personagem a fazer a coisa mais atroz possível começarmos logo o livro assim em que a personagem está a cometer um ato vil em que o cônjuge nem sequer é uma personagem desprezível portanto nem sequer é essa desculpa porque há uma tendência que quando há alguém que trai se o marido ou a mulher for detestável é menos grave claro sem dúvida mas começar com um ato vil portanto está a haver mesmo ali uma traição atroz não há nada que salve e depois ao longo do livro haver um exercício em que nós tentamos de alguma maneira salvar a percepção da personagem perante o leitor para que no final haja haja um encontro ou seja termos as duas as duas fações tão distantes quanto possível e elas virem encontrá-la isso poderia ser interessante e ao longo deste exercício haver ali também um ensaio sobre relação neste ponto de vista teria de ser algo mais maduro e mais aprofundado mas parece-me uma estrutura também interessante e um exercício interessante há histórias fugindo um bocado ao tema da infidelidade em que nos apresentam monstros e não é que eles mudem necessariamente no fim mas que nos mostram um lado humano do género até os monstros podem ter um lado humano e muitas vezes alguns desses livros até são foram chocantes sempre na sociedade estou-me a lembrar por exemplo do Lolita mas que são grande literatura e são um grande exercício à volta de uma personagem que me lembraste agora de escrever isso é uma ideia engraçada sem dúvida só para dizer que vá temos mais ou menos cerca de 5 minutos se quisermos começar a preparar alegações finais a afunilar Pedro falou menos eu partei-me de falar mas pronto acho que podemos podemos concluir qualquer coisa cada um de nós pelo menos se concordam não é propriamente fazemos mas de facto temos que ver o tempo para não esticarmos em demasia este tema obviamente será sempre impossível nós cobrirmos todos os aspectos do tema e muito menos falar dos livros que indicámos de facto eu acho que a escolha do tema foi muito interessante porque é completamente left field em relação à banda desenhada a escolha do livro também é bastante acertada e continua a ser um livro que eu diria obrigatório numa aprendizagem sobre a banda desenhada portuguesa e que demonstra dois autores que ainda hoje continuam a trabalhar dentro de territórios diferentes mas munidos de todos os seus instrumentos expressivos conceptuais etc etc como o André disse é um livro de autores jovens mas que por isso mesmo funciona como isso ou seja aquilo que eu disse não é uma crítica ao livro é apenas uma alteração da minha própria perceção eu não dei de fora os prazeres e as coisas de que gostei simplesmente tenho uma perspectiva diferente e outros interesses mas de facto o tratamento mais interessante que existe destes temas é quando não partimos de uma posição necessariamente moral e já decidida mas sim precisamente tentar perceber porque como como é que se pode resolver etc isso é muito curioso e apesar de apesar deste livro em si ter uma estrutura algo parecida com a comédia romântica por exemplo nós não falámos por exemplo de representação das artes que eu acho um bocadinho problemática tem que ficar para o outro eu também pensei nisso tem que ficar para outras coisas mas pronto mas é natural e é o tipo de brincadeiras que o mundo da banda desenhada faz com o mundo das artes é um desconhecimento mútuo digamos assim mas tem piada mas desculpem não tenho nenhum pensamento final não mas nota-se essa picardia já não tem em outros livros não só neste da banda desenhada e das artes plásticas é curioso mas esse não dá agora porque já falar do adultério neste tempo é impossível no quanto nós gostaríamos de falar acho eu André não sei se queres dizer mais alguma coisa acho que nós podíamos ficar aqui a falar mais muito mais nem que se fosse só discutir maneiras diferentes de abordar até porque lá está mulheres na rua acho que este tema tem perceções diferentes olha desculpa eu vou interromper estás a ver porque é exatamente isso o que não me interessa porque lá está aquilo que eu disse há pouco que é o desejo não quer atingir o objeto quer só manter uma distância do desejo porque um gajo diz epá ou grossa eu não sei o que e se essa mulher se virar e diga dá-te lá o telefone não o que interessa é só essa ser essa anormalidade que é uma coisa que eu posso me orgulhar fiz uma vez fiz uma vez aos 15 anos levei um esteladão de tal maneira que nunca mais voltei a repetir aprendi a lição 15, 14 não sei epá não é isso não é isso mesmo o que interessa epá pronto quer dizer acho que não sei se eras tu que estavas a dizer no início que à medida que nós vamos envelhecendo que as coisas vão ficando mais pretas ou brancas epá menos né menos pretas e brancas mais cinzentas eu acho que há um eu estou a nadar num há um oceano de cinzentos o que por um lado é assustador por outro lado acho que é mesmo a maturidade que traz é isso eu não sei se acontece a todos mas acho que faz parte dessa maturidade tu veres o mundo e seres menos julgador porque compreendes mais aspectos do ser humano e da vida e sim mas pronto acho que há aqui há várias perspectivas sobre este tema acho que no próprio tema há a parte física a parte psicológica há a censura dos próprios pensamentos que às vezes a infidelidade começa e acaba na própria cabeça e também no que diz respeito à idade das personagens e a relação em si porque as relações depois também têm uma é uma luz sobre este tema eu acho que é dos temas mais complexos que podemos abordar e é um tema que para escrever sobre ele é difícil também ter alguma é preciso ir à rua e estou brincando algum afastamento sobre as nossas próprias visões sobre o tema e da nossa experiência uma pessoa que já foi traída eu acho que dificilmente consegue escrever sobre o tema sem ter ali uma certa paixão a condicionar aquilo que se diz e que se faz se calhar não sei como é que vão essas leituras do Lobo Antunes? mas pronto isso aí são coisas que até agora não se cruzam um pessoa que ferve que ferve ali com as coisas que lhe estão atravessadas no gasganete não é? mas o que eu acho interessante é a escrita para o lado é a escrita para os lados ou seja não é uma escrita para a frente é uma escrita para o lado e também aí poderia dizer-se muito mas não sou propriamente um conhecedor mas sou um curioso e gosto de escrever para o lado precisamente também se calhar por causa dos cinzentos cada vez mais gosto disto de andar a flutuar sobre os temas porque há sempre muito para dizer mas foi um bom tema parabéns pelo obrigado para encerrar o tema então se calhar por causa do para dizer qualquer coisa agora no fim que guardei voltando aos filmes por exemplo vou pegar nas pontes de Madison County do Clint Eastwood porque é um tipo de história que eu também gosto muito na estratégia que é não há vilões os filhos estão no futuro a ler o testamento da mãe e descobrem umas cartas que ela lhe deixou e lá está aqui podia ser a incoerência se alguém lhes dissesse que a mãe teve um relacionamento extraconjugado eles diziam não faz sentido nenhum mas depois leem as cartas e percebem o que é que aconteceu e obviamente que essa é a grande história do filme portanto para nós nunca é incoerente e ela teve ali quatro dias de paixão avassaladora e depois acabou por não largar o marido porque ele sempre foi bom para ela também ele é um bom homem eles têm dois filhos portanto não há vilões às vezes normalmente olha-se para a mulher adulta como vilã assim de repente a uma primeira instância e ela o quanto lhe magoaria de magoar também aquele marido com quem ela ficou até ao fim da vida ela só procurou depois não o encontrando mas só procurou esse amante depois do marido ter falecido e isto para dizer o que há mesmo várias várias formas de pegar no tema ficávamos aqui realmente a noite toda a falar acho interessante também que muitas vezes só falemos do mais focados no casal em si de apaixonados como no caso a Ana Caranina e o Vonski mas também é giro ver a perspectiva do homem traído e o Pedro apesar de não termos gravado isto foi numa experiência inicial que fizemos falaste-no Em Busca do Tempo Perdido e lembraste-me o Swan que é o homem traído e nós temos a história da perspectiva dele das ilusões dele em torno da mulher se calhar não aconteceu nada se calhar foi só isto e o sofrimento de uma relação extremamente obsessiva aquela paixão que se torna extremamente obsessiva e de facto às vezes nem temos que focar-nos só no casal vou fechar com este último exemplo que é O Eterno Marido do Dostoyevsky que é um livro menos conhecido dele acho eu mas acho que quem lê normalmente não se esquece é muito interessante porque o livro não aborda propriamente o adultério mas é um homem que descobriu que a mulher o traiu e a mulher já morreu e que a filha provavelmente nem sequer é dele e vai em busca do amante e o livro acaba por ser a relação entre esses dois homens uma relação um bocado complicada também meio obsessiva compulsiva e tem uma frase que eu acho excelente que é o mais monstruoso dos monstros é um monstro com sentimentos nobres e eu queria fechar com esta frase porque este programa não tentou ser moralista nem sequer defensor do adultério mas às vezes estes sentimentos nobres fazem-nos ter sentir alguma superioridade em julgar os outros e eu acho que às vezes é sempre melhor compreender primeiro e quando na vida se calhar podemos não fazer isso porque não dá ou por outras razões mas realmente eu acho que estas histórias abrem-nos os olhos para no dia-a-dia tentarmos ser também melhores pessoas uns com os outros Pedro desculpa não sei se querias falar dos prémios dos prémios dos prémios de banda desenhada lembras-te que querias mencionar qualquer coisa ah é verdade mas vai ficar a mesma coisa rápida porque estamos quase a bater na hora para dar os parabéns aqui ao André Oliveira que ganhou com o Totinegra o melhor primeiro argumento mas o Banda Desenhadas como sabe eu também tenho uma relação de colaboração com o site do Banda Desenhadas ah é porque é teu amigo é meu amigo é tudo compadrio eu ganhei o prémio de melhor sapatos laranjas do ano passado e pronto é só uma atenção para para os os espectadores ou ouvintes de que esses prémios foram divulgados há relativamente pouco tempo e é uma é um bom ponto de partida para descobrirem algumas das bandas desenhadas que foram publicadas no ano passado parabéns André mas também parabéns Pedro que eu vi eu depois de tu teres dito isso eu fui buscar os prémios e vi que o Umbra também ganhou ah pois foi a verdade da antologia e o André ganhou o prémio melhor argumentista prolífico não é? não estou a brincar isto foi por causa de outra piada exato muito bem muito obrigado então olhem obrigado por ouvirem os que ainda se mantiveram e pronto obrigado a vocês pela conversa então vai até ao próximo programa até à próxima tchau